Bom dia, bom dia, bom dia minha gente linda! Seja muito mais que bem-vinda aqui no meu, no seu, no nosso canal E o vídeo de hoje tá como? Tá uma limpeza e só! Gente, sabe o que eu vou mostrar aqui pra vocês? Achei muito interessante pra quem tem o seu comércio E vocês sabem, né? Quem mexe com fritura, açúcar, gente, impregna gordura pra todo lado E a gordura automaticamente vai formando uma sujeira, uma sujeira, gente, que vocês não tem noção! Gente, então o que acontece? É o segundo que eu compro, olha só Tipo assim, não tá me pagando nada, mas por que que eu vou falar, gente? Porque eu acredito assim, coisas boas tem que ser faladas Porque da mesma forma que eu sempre procurei alguma coisa legal pra tá limpando o meu container Antes eu misturava candida, detergente e água Só que esse aqui eu achei tão prático, ó a cor do pano, gente Eu tenho que comprar uns panos mais adequados, então eu peguei esse pano de praça em casa E tô passando em todo lugar que você vê que é branco aqui, em todos os lugares, ó Passei aqui na mesa, nas cadeiras, na geladeira, acabei de passar lá fora na mesinha Passei aqui no balcão, aí o que acontece, gente? Eu tô gostando muito, muito, muito Por quê? Porque eu já venho com o paninho, já coloco assim Vou falar o porquê que eu tô gostando, ó Eu coloco já, ó, eu coloco já direto, tá vendo? E já venho já passando em tudo, gente E tá sendo bom por quê? Eu tô limpando todo Olha aqui, ó Tô limpando todo o container E o que que é bom, gente? Ele não tem cheiro Isso é fundamental Eu achei muito bom porque eu posso jogar em tudo e não tem cheiro Porque a gente que mexe com coisas de comida Se você usar aquele veja de cheiro Pode ficar impregnado o cheiro Imagina só, um cliente vem comer um churros Um pastel Um crepe E aquele cheiro de desinfetante, de veja Gente, não dá Você vai perder o cliente E eu vou falar pra vocês, gente Quando você perde um cliente, você não perde um só Por quê? Acredito que vai ser parte do ser humano É... Às vezes, assim, sabe? Tem pessoas que faz o quê? Quando é uma coisa boa, às vezes não espalha tanto Mas quando é uma coisa ruim, espalha bem mais, né? É isso que eu quero dizer Então você não perde só um cliente Porque aquele cliente que não gostou Sentiu o cheiro do produto No alimento, entendeu? Ele vai falar pra outros Aí eu fui lá comer uns churros lá E tava com um cheiro de veja, não sei o quê Então, gente Eu vim fazer esse vídeo pequeno aqui pra vocês Mas muito útil pra quem tem seu negócio Olha só aqui que ele fala, ó Ele contém álcool, gente Então, ó Não tem cheiro Ó Não fica cheiro E também sai aquele cheiro de gordura De tudo Então eu amei ele E, nossa Eu aconselho você a comprar aí Porque você vai gostar, meus amores E é isso que eu queria dizer Nesse vídeo, tá bom? Meus amores Não esqueça Daquele trilhões de like, tá bom? Aquela voadora de like Todos vocês Todos, todos, todos Todos vocês que estão chegando aí agora Pela primeira vez Tem gente passando ali Trilhões de beijos nos seus coraçãozinhos Pra quem tá chegando agora Pra quem me segue Trilhões de beijos Tá bom, meus amores? Não esqueça de deixar like Que é muito importante pra nós Rumos aos 30 mil inscritos Parabéns pra nós E é isso aí, meus amores E fiquem por dentro Tá vendo esse abençoado sininho Que eu não sei se é um trago desse Mas, gente Aperta esse sininho Pro YouTube Manda todos os vídeos pra você Porque aqui no canal Negras Linda Naturalmente, gente Tem de tudo É, gente Eu falo diquinhas aqui Do meu container Receita Gente Cílios Make Gente do céu E tá saindo agora Só pra alegrar Todo mundo, meus amores Todo mundo Dois vídeos por dia Gostou? Se gostou Deixa like, meus amores Sabe por quê? Vai ter vídeo que não vai te agradar Não vai ser do seu interesse Mas vai ser outros que vai Então você aperta sininho aí Porque, tipo assim Se você não gostar Daí você não precisa abrir o vídeo Mas quando você gostar Você abre o vídeo E não esqueça de deixar like Beijo Até o próximo vídeo Se Deus quiser Até o próximo vídeo